Pensamento de uma mãe. Há expectativa que vai acontecer alguma surpresa. Surpresa! Oi mamãe, eu estou aqui. Agora sou eu e meu bebê, durante nove meses. Como será? Como será os nove meses? Como será o parto? Quando eu voltar a trabalhar, com quem vai ficar essa criança? Eu não tenho família por perto. Ai, ai meu Deus, o que vou fazer? Chegou os nove meses. Noites mal dormidas. Banheiros de cinco em cinco minutos. E a dor começa a apertar. Há contração. Pega a mala para ir para a maternidade. E a dor aperta cada vez mais. Acho que não vou aguentar. Dor insuportável. Parece que meus ossos estão se quebrando. Mas sei que vou resistir. Eu vou suportar. Vai dar tudo certo. A dor está passando. Ouço um choro do meu bebê. Firme e forte. Um amor que invade todo o meu corpo. E começo a chorar junto. Este é um novo começo. De uma nova história. Agora sou o pai. Feliz dia das mães. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu like e compartilhe. E se você gostou, não ridiculous. Aberrista de Jalutson. porque o meu Roberta estão, me acho eu, 진짜 cansados. Até o menos o tempo. mais passa, E chegou nós ontokou aonas, Éæm paran vaccination. Égua Tucker até o tempo, A CIDADE NO BRASIL